Ontem o município recebeu mais doses e vai dar sequência à vacinação, agora para pessoas acima dos 26 anos. A Tati Simon tem as informações. Quem deixou para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na segunda-feira perdeu viagem nos postinhos de saúde de Três Lagoas. É que por aqui a imunização está suspensa desde sábado, já que as doses acabaram. Até quem veio à procura de segunda dose foi em vão. Como o caso do seu Mauri, que é trabalhador rural em uma fazenda que fica a 25 quilômetros da cidade e perdeu o dia de serviço em busca da vacina. Só falou que não tem. Nada mais. Para eu lá não tenho muito recurso, né? Depende de carona, essas coisas. Aí o senhor precisou perder a manhã de serviço vindo para cá. Chegou aqui e não teve a vacina? Não tem. Perde um dia de serviço? Perde. É, eu vou ter que deixar minha mãe encarregada para ela ficar sabendo para poder me avisar, né? Quem veio à central de imunizações ou até mesmo a algum postinho de saúde acabou perdendo viagem se foi em busca de vacina contra a Covid. Isso porque as unidades e a central estão desabastecidas desde o final da semana sem doses da vacina. Mas daquele carro ali, da Secretaria Municipal de Saúde, saíram três caixas térmicas. Do lado de dentro dessas caixas, vacinas da Pfizer e da Coronavac. Agora, a população volta a ter acesso à imunização contra o coronavírus. Pois é graças a esse lote que o seu Mauri agora vai conseguir completar o ciclo vacinal. Já que Três Lagoas recebeu 1.998 doses da vacina da Pfizer e mais 1.790 doses da Coronavac. Os imunizantes serão destinados tanto para aplicação de primeira quanto de segunda dose. Nós encaminhamos mais vacinas, tanto vacina da Pfizer como vacina da Coronavac, a todos os 79 municípios. Então, não há razão alguma de algum município não estar aplicando as doses de vacinas que são encaminhadas com regularidade. A partir de hoje, podem receber a segunda dose da Pfizer, quem recebeu a primeira em até 30 de maio. O reforço da Coronavac é para quem tomou a primeira dose há pelo menos 15 dias.